A profecia de João Paulo II A profecia de João Paulo II é também uma mensagem para o nosso tempo e assim disse o Papa João Paulo II Devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser doze A mensagem é essa, devemos defender a verdade Verdade com um V maiúsculo a todo custo A verdade do Senhor, a verdade de Cristo, a verdade que a igreja ensina há dois mil anos Nos tempos da mentira é preciso defender a verdade Nos tempos das mentiras do anticristo Nós católicos temos que defender e divulgar a verdade que é Jesus Nós católicos da verdadeira igreja de dois mil anos Precisamos continuar a defender a verdade, custe o que custar Mesmo que a igreja volte a ter apenas doze pessoas Os doze discípulos O remanescente da verdadeira igreja é formado por muito mais que doze pessoas Talvez doze mil, talvez cento e vinte mil O Senhor é bom e não nos deixou só em doze Dessa vez somos mais, ainda que bem menos Do que o número de católicos oficial no mundo O número exato não importa, mas seremos muito menos do que os mais de um bilhão de católicos Que havia no mundo até pouco tempo atrás Até antes de começar a situação de pandemia As estatísticas do próprio Vaticano nos davam conta que éramos mais de um bilhão Agora já não sei mais, mas de qualquer forma a igreja remanescente é bem menor A igreja que já entendeu como nós, como eu e você entendemos Que simplesmente o Papa é Bento XVI Que nós precisamos seguir a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras Essa igreja é bem menor que esse um bilhão Como eu falei, talvez aí doze, cento e vinte, mil e duzentos, doze mil Mas bem menor que um bilhão Porém, um menor faz muita diferença Porque o Senhor não vê quantidade, Ele vê qualidade Ele quer ver a qualidade da nossa fé A intensidade da nossa fé O trabalho que nós fazemos na Mestre para Ele E não simplesmente a quantidade Essa é a ideia da profecia Nós precisamos defender a verdade E nós seremos poucos Enquanto os que defendem a mentira são muitos Muito mais do que nós Nós seremos poucos E isso é profetizado por vários santos e santas Igreja verdadeira no fim dos tempos Será pequena Porém, será pungente, vibrante Aquela igreja que faz a diferença Na fé, inclusive, de outras pessoas Os apóstolos eram só doze Mas eles fizeram um excelente trabalho de evangelização Deram testemunho de Jesus Contaram os seus milagres Ensinaram o que Jesus ensinou Hoje nós somos chamados a fazer o mesmo Dar testemunho de Jesus com orações E anunciando o evangelho Jesus já nos mostrou o caminho Na parábola da semente da mostarda Esse grão é, na verdade, o mais pequeno de todas as sementes O menor Mas depois de ter crescido É a maior de todas as hortaliças E se faz árvore De sorte que as aves do céu Venham a fazer ninhos nos seus ramos Isso disse o Senhor Assim será com a verdadeira igreja Que ainda é pequena Mas vai crescer E vai se tornar grande Vai abrigar as igrejas domésticas E as comunidades de fé Cada vez mais a igreja doméstica está crescendo E ela vai crescer Os jeremitas independentes Os religiosos Que são autônomos Que se desligaram da igreja falsa E estão na igreja verdadeira Agora em comunhão com o Papa Bento XVI Cada vez é mais gente Que Jesus chama Justamente para esse exército de Nossa Senhora Do fim dos tempos Se preparando com o terço na mão Joelho no chão Muito oração Muito estudo da Bíblia Muito anúncio da palavra E esse pequeno exército Ele faz diferença Frente ao exército do demônio E faz grandes baixas do lado de lá Muita gente ainda vai sair de lá Vai ver que está no lugar errado E vai vir para cá Para a igreja verdadeira Cujo Papa é o Bento XVI Assim então será com a igreja verdadeira Como com a semente de mostarda Que ainda é pequena Mas vai crescer E se tornar grande Vai abrigar as igrejas domésticas Comunidades de fé Dessa forma A verdadeira igreja vai sobreviver Até a volta do Senhor Que está cada vez mais perto Jesus também nos ensinou Como fazer para levar A verdadeira igreja adiante A gente lê o evangelho Nem sempre a gente consegue entender Nossa, mas o que será que Jesus quis dizer? O que ele quis dizer foi Olha só O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher toma E o esconde em três medidas de farinha Que todo ele fica fermentado O que isso quer dizer para nós? É preciso se misturar com a massa E anunciar a verdade Assim muitos olhos se abrirão Muitos ouvidos serão abertos Muitas almas serão salvas pelo Senhor Que é o único caminho Verdade e vida Lembra quando o Senhor fala Que os filhos das trevas São muito espertos E que os da luz não são? Então nós precisamos ser espertos também Porque eles se misturam No meio da massa Para distrair as pessoas Para falar das mentiras do anticristo Então nós precisamos nos misturar também Pelas redes sociais Anunciando nas famílias Anunciando nos nossos lugares de convívio No trabalho e tudo mais A verdade que é Jesus Nós precisamos ser o contraponto Porque até aqui eles estão falando sozinhos Gente O anticristo fala sozinho Não tem contraponto Não Nós verdadeira igreja Somos esse contraponto Ele fala as mentiras do demônio Pois bem Nós falamos a verdade de Jesus Não vamos esperar mais Que o clero faça isso por nós A missão é de cada um dos católicos Nunca foi missão só do clero O Senhor sempre contou com os leigos também Que somos nós E hoje é dia do leigo Hoje nós vamos rezar por cada um de nós Da igreja verdadeira Nosso dia Na parte vocacional No mês das vocações É dia do leigo da leiga E nós temos uma missão importante O Senhor chamou a gente Enquanto a maioria do clero apostatou Os religiosos e religiosas O que o Senhor está fazendo? Está chegando para os leigos Que nem eu Que nem vocês Dizendo Vem cá Vamos continuar a igreja Você continua sendo igreja Vamos lá Vamos preparar os outros irmãos Que não estão prontos ainda Para a vinda do Senhor Porque simplesmente Muita gente vai se perder Porque só está ouvindo a voz Da igreja falsa Só está ouvindo a voz Do anticristo Então não Vamos colocar a voz de Cristo Na internet Vamos colocar Tem gente até que monta Rádio Tem uns sites Que dão aí Rádio gratuito Monta rádio aí Pela internet Para divulgar Canal no YouTube Vamos divulgar Com postagens Nas redes sociais Divulgar a verdade Divulgar a palavra de Deus Porque aí vai ter muita gente Que vai falar Peraí Eu estou naquela igreja lá Eles não me falam nada disso Por que eu não fico sabendo disso lá? Lá eles não falam de profecia De fim dos tempos Lá não anunciam os milagres de Jesus Não anunciam que o Senhor fez O que ele falou Peraí Essa igreja está errada Peraí que eu vou dar atenção Para a igreja do Bento 16 Porque é a igreja verdadeira Essa continua pregando O que sempre pregou Em dois mil anos Ânimo igreja O desafio está só começando É um desafio Mas o Senhor capacita Aqueles que ele escolhe E nós somos prova concreta disso Respire fundo Arregaça as mangas Vamos trabalhar pelo reino de Deus E pela salvação das almas Com muita oração Anunciando a palavra E a boa nova Jesus está voltando Essa é a boa notícia Jesus está voltando E esse mundo de iniquidade Será destruído E o Senhor vai recompensar Aqueles que como você Continuam e permanecem fiéis Até a volta dele Muita gente está preferindo Rezar em casa Na sua igreja doméstica Por isso eu preparei pra você Um manual da igreja doméstica Pra você continuar sendo igreja Na sua casa O livro traz como celebrar Os sacramentos na igreja doméstica Traz várias bênçãos importantes Orações especiais E também os roteiros Dos encontros com Jesus Pra você fazer todo domingo Isso aí tudo dentro daquilo Que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana Ensina O manual da igreja doméstica Está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto